Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso Brasileirão Série B 2023, 29ª rodada jogo entre time que quer sair da zona do rebaixamento, quer tentar permanecer na Série B é um time que eu apostei, achei que estaria brigando para subir achei que nesse momento já estaria, de repente já com o pé ou as duas mãos voltando para a Série A, mas infelizmente não é isso que está acontecendo o Ceará, o Vozão, infelizmente, pelo caminhar da carruagem, o Vozão vai ter que tentar voltar para a Série A ano que vem matematicamente ainda dá, mas o futebol apresentado, sinceramente, amigo torcedor do Vozão não é animador jogaram o Chapecoense e Ceará e empataram em 1x1 o Ceará conseguiu empatar no apagar das luzes porque o árbitro deu 9 minutos de acréscimo e no último minuto do acréscimo saiu o gol do zagueiro lá, chutou um bate-rebate, ele chutou, ainda bateu em alguém, entrou e o Ceará não amargou uma derrota gol esse que foi dolorido para a Chapecoense dolorido porém porém a Chapecoense tanto fez, tanto fez que acabou tomando empate e a gente vai falar rapidamente sobre o jogo o jogo não foi bom o nível técnico não foi bom jogo muito pouco criativo os dois times para criar olha doído, doído, doído não sei se valia pagar o ingresso não acho que era até para abrir o portão e deixar a galera entrar então empataram pela 29ª rodada da Série B Chapecoense 1, Ceará 1 e é sobre isso que a gente vai falar então peço a você, meu amigo torcedor da Chape meu amigo torcedor do Vozão eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal dê o seu like, ative a notificação coloque os seus comentários entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time só para lembrar, para falar de futebol não é para falar de política nem de religião e se você quiser ajudar o canal a crescer você pode ajudar através do Pix que é o nome do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Pechat quando estiver fazendo lives e você pode ajudar através do clube de membro do canal Zé com uma grande aqui embaixo de azul e agora você pode ajudar através do Valeu que é esse coração que se fronca que está do lado, compartilhar, beleza? e não esqueça se você gosta do canal não deixe de se inscrever no canal porque mais da mentira da galera que acompanha o canal não é inscrito então dê essa moral e inscreva-se no canal então vamos aqui logo de cara para a classificação de como é que ficou Chapecoense e Ceará bom com esse empate aqui bota a classificação com esse empate a Chapecoense continua na zona de abaixamento a Chapecoense estava fora da zona de abaixamento até o minuto 58 estava fora da zona de abaixamento porque estava fazendo 31 pontos ele estava passando o Havaí mas aí tomou o empate ficou ali estava é estava indo para 30 pontos na verdade é na verdade não estava passando o Havaí não estava passando não mas estava ficando com o mesmo número de pontos do Havaí então o Chapecoense está aqui na 17ª colocação zona de abaixamento com 28 pontos e com esse empate o Ceará está ali na 11ª colocação com 42 pontos não pode perder essa posição porque o Botafogo jogou e está ali com 39 pontos o 4º colocado é o Novo Horizontino que está com 48 pontos Novo Horizontino ainda vai jogar o Sporting ainda vai jogar é mas no ruim no ruim no mínimo é o Ceará está a 6 pontos do Novo Horizontino que está com 48 pontos isso pode aumentar 6 pontos é muita coisa são 2 jogos está faltando o que? é o Novo está faltando 9 rodadas aí para acabar o campeonato bom faltar 7 para ele tirar essa diferença matematicamente dá para o Ceará tirar essa diferença? matematicamente é óbvio que dá mas irmão vamos ser sinceros o futebol que o Ceará está apresentando dá alguma esperança o torcedor do Vozão vai ter esperança até a última rodada mas cara na boa difícil 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 infelizmente acreditar que o Vozão vai conseguir nesses últimos jogos ter uma reviravolta e vencer todo mundo e passar a galera que está em cima difícil porque o Novo o Ceará não está jogando mais que o Novo Horizontino não está jogando o Sporting não está jogando muito bem mas está lá em cima o Guarani acabou perdendo hoje acho que perdeu para o CRB se não estiver enganado o próprio CRB está jogando bem e está na frente o Ceará com 45 pontos tem juventude ou seja não é só o Ceará ganhar é os outros perderem então cara eu acho muito infelizmente eu acho muito difícil muito difícil o Ceará conseguir alcançar o seu objetivo bom tive que dar uma parada aqui rápido voltando então falei aí da classificação né do Ceará da Chapecoense agora vamos para o jogo bom cara achei o jogo fraco tecnicamente os dois times com muita dificuldade de criar muita dificuldade de criar tanto o Chapecoense quanto o Ceará muita vontade né muita vontade isso a Série B dificilmente você vai ter um time sem vontade a Chapecoense no primeiro tempo forçou bastante apesar de faltar um pouco de criatividade mas forçou bastante tentou bastante e de tanto tentar forçar indo meio que na empurrança conseguiu o seu gol e por sinal um golaço e antes de sair o gol da Chapecoense é a Chape criou algumas oportunidades ficou rondando ali a área do Ceará durante um bom tempo então o gol não saiu por acaso o gol saiu porque Chapecoense estava rondando ali e acabou fazendo um gol no final ali do primeiro tempo mais ou menos 37, 38 minutos do primeiro tempo conseguiu levar para o segundo tempo quando chega no segundo tempo a Chape joga o segundo tempo praticamente inteiro defendendo o placar de 1 a 0 Chapecoense estava com o problema de não ganhar de não fazer gol faz um gol joga o segundo tempo praticamente quase que todo atrás uma vez ou outra que tentava sair dar alguma é é é é alguma finetada no Ceará mas o Ceará foi para cima fez mudanças mas também o Ceará como a Chapecoense no primeiro tempo também não era muito criativo estava indo muito na força muito na empurrança estava indo na vontade na vontade o Chapecoense não saia então ia na empurrança e joga a bola dentro da área e tenta a cabeçada e vai naquele lavantur vai na lavantur vamos empurrando vamos empurrando que uma hora dá e acabou que nos acréscimos lá já os 58 minutos saiu realmente o gol e na minha opinião até merecido o gol merecido da Chapecoense do Ceará de tanto tentar então a Chapecoense acabou tomando o gol porque escolheu a tática errada escolheu a tática no segundo tempo de não jogar de tentar se defender o tempo inteiro tentar defender o 1x0 porra você ficar 50 minutos 55 minutos tentando defender o 1x0 irmão não dá não dá quer dizer dá a gente já viu o time conseguindo mas é muito difícil muito difícil porque a bola fica rolando 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 rondando ali o tempo inteiro então o Ceará de tanto tentar de tanto tentar até que mereceu sim o gol o empate foi ruim foi ruim para os dois mas ia ser pior para o Ceará que estava perdendo pelo menos conseguiu ganhar um pontinho não adianta muita coisa no objetivo do Ceará mas pelo menos é melhor o empate do que a derrota então cara o jogo nível técnico não foi muito bom para mim a Chapecoense foi melhor no primeiro tempo o Ceará foi melhor no segundo tempo dois times com pouca criatividade é por isso que eu digo que o Ceará dificilmente pelo futebol jogado não estou conseguindo ver o Ceará alcançar os outros e na força a Chapecoense faz o primeiro gol e na força o Ceará consegue empatar então cara é um jogo que não tem nem muito o que comentar do lado tático do lado técnico foi muita vontade muita vontade dos dois times a vontade no primeiro tempo faz o Chapecoense fazer um gol e a vontade do Ceará no segundo tempo faz o Ceará empatar esse jogo resultado ruim para os dois Chapecoense continua na zona de abaixamento e o Ceará está ali pelo meio da tabela a décima primeira colocação que eu não imaginava sinceramente não imaginava o Ceará numa colocação nessa colocação no final de campeonato imaginava poderia nem estar no G4 mas está ali na quinta sexta colocação a um pontinho de entrar era isso que eu imaginava na verdade o que eu imaginava era o Ceará no G4 o Ceará para mim infelizmente é uma grande de uma decepção sim não é para a torcida jogar o chapéu abandonou não dá mais dá matematicamente dá mas futebolisticamente falando pelo futebol do Ceará sei lá acho difícil está aí a minha análise um grande abraço até mais valeu estamos juntos fui